Bom dia, meus amores. Ai, minhas plantas, eu mudei de lugar como vocês estão vendo. Eu mudei todas de lugar, coloquei em outro lugar, porque o meu quintal aí tá do lado da casa. Então, no caso, o beco, né? Vocês sabem, o beco do lado da casa. Antes ficava, pessoal, antes ficava no quintal, mas como está começando já a chover, e o quintal tava todo alagado. Eu passei todas pra aqui, pra o lado da casa. É a parte onde o piso é de cimento grosso, né? Eu passei, eu achei que ficou bem melhor, gente. Então, é tudo isso de planta aqui. Eu nem tinha noção da quantidade de só pé de crota, pessoal. As outras plantas ficaram lá no quintal. Eu coloquei aí do lado só os pé de crota. Então, são todos que eu tenho, ó. Só era um pé, pessoal. Vocês acreditam? Quando eu comprei, era apenas um. E todas essas agora são mudas que eu fiz. Estão todas enormes. E eu ainda continuo fazendo. Tem tudo isso de planta que eu não tinha nem noção. Depois que eu passei pra aí, foi que eu vi. Que eram muito, muito, muito pé de crota eu tinha. Mas aí, pessoal, como tá no meio, tá perdido, não dá pra ver. Que tem duas espécies diferentes, né? O pé de crota tem três espécies diferentes. Então, passei todas aí pra o lado. E aí, eu vi que a quantidade de planta que eu tinha. Tem essa, né? Essa espécie que vocês conhecem. Então, tem toda essa planta, pessoal. Eu trouxe pra o beco, pra o lado da casa. Porque é piso grosso e não tá alagado. Porque no quintal, pessoal, o quintal está... Quando começa a chover, fica alagado. Aí, muita lama. É que não é no piso, né? É barro. Eu achei melhor trazer todas pra cá. Quer dizer, apenas os pés de crota. Porque estavam todas dentro d'água, né, pessoal? E eu achei melhor colocar do lado da casa. Então, eu achei bem melhor. E tem bastante planta da pessoal. E o restante das plantas, pessoal. As outras, ficaram no quintal, né? Eu trouxe só os pés de crota. Todos os pés de crota que eu tinha, estão aí do lado da casa. Então, tem bastante pé. Vocês vão ver aí, vão reparar aqui. Que tem bastante, ó. Tem bastante. E estão muito, muito lindos os pés de crota. Vocês acreditam, pessoal? Que era só um pé. Quando eu comprei na feira, pessoal. Eu só comprei um. E tem tudo isso aí. Tudo foi muda que eu fiz. Pode assistir aí no canal. E no canal aí, vocês vão ver que... Que eu tenho bastante vídeo aí, indicando como fazer muda, né? Como ter sucesso com o plantio de crota, né? Como multiplicar elas, né? De acordo com o que vocês conhecem, né? Pra fazer a propagação, ou fazer muda. Ou tudo isso que eu disse, né, pessoal? Então, aí tem vários vídeos ensinando como fazer. E ter essa quantidade toda de pé de crota. De um pé. Um pé. Vocês acreditam, gente? Pode acreditar. Que foi comprado. Eu não compraria tudo isso, pessoal. Se fosse pra eu comprar, eu não compraria tudo isso. Eu comprei só um. Na feira vizinha. Foi 25 reais. Eu não compraria tudo isso, ó. Tudo isso foi muda. E eu continuo fazendo, tá, pessoal? Não tá todos aí. Tem algumas mudas. Estão separadas. São as menorezinhas. Não estão aí juntas, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Então, já curte, comenta, compartilha. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo. Sempre vai sair, tá, pessoal? Tô demorando um pouco a colocar vídeo aí no canal, né? Mas é a dificuldade que está batendo a porta. Mas a gente vai dar um jeito, né, gente? Eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês. E seria muito bom que vocês comentassem bastante, né? Comentassem bastante, curtissem. E deixasse aquele likezão aí pra mim, né? E se inscrevesse no canal pra me ajudar, né? Vocês que têm bom coração e querem ajudar, é só curtir, comentar, né? Deixar bastante like aí. Deixar bastante comentário. E, né, se vocês quiserem saber como fazer pra ter tantos pediclotos, é só deixar aí nos comentários. E eu vou tá fazendo um vídeo respondendo a vocês, né? Vou tá respondendo com um monte de carinho. Então, é isso. Eu conto com todos vocês. Eu preciso, né, de vocês pra tá me ajudando. E um grande abraço. Um grande abraço. Cheiro no coração.